Oi, crianças! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Então, vamos começar a nossa aulinha. Cinco dedinhos nessa mão, outros cinco aqui estão. Vou juntar os dez dedinhos e fazer a oração. Então, obrigado, Deus, pela nossa escola, pelos nossos colegas, as professoras, as funcionárias, nossos pais. Amém! Uma boa aula e uma boa tarde! Vamos fazer a nossa chamadinha? Vamos ver quem tá bonito aí? Então, vamos lá! Beatriz, oi, Beatriz! Catarina, oi, Catarina! João Lucas, oi, João! Marco Antônio, oi, Marco! Gabriela, oi, Gabi! Alice, oi, Alice! Manuela, oi, Manu! E Davi, oi, Davi! Ontem, crianças, na apostila, tava falando sobre aniversário. E a tia falou que hoje era aniversário de um amiguinho da nossa sala. E dei uma dica, que começava com D. Dê de quê? Quem é que tá fazendo aniversário hoje? Davi, é o Davi! Olha só! Deixei um bolo aqui, Davi! Especialmente pra você, olha só! Pode apagar as velhinhas aí, que o pré 2 vai cantar parabéns para o Davi agora. Vamos cantar um parabéns bem bonito para o nosso amiguinho? Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Viva o Davi! Viva! Pro Davi é tudo ou nada? Tudo! Então, como é que é? É big, é big, é big, é big, é big, é big Rá-ti-bu-davi-i Só pra velhinha, Davi! Davi, Davi, Davi-i Êêêê! Tá faltando velhinha aqui, né, Davi? Quantos aninhos que o Davi tá fazendo? Seis! E aqui tem quatro velhinhas, tá faltando mais duas, né? Tem muitas faltando velhinha Um beijo da tia Feliz aniversário Que Deus te abençoe E te guarde, viu? Um beijão, gatão! Muito bem! Agora que nós já cantamos Parabéns pro nosso amiguinho Davi Vamos começar a nossa aulinha, né? Nós vamos pra... Ah, vamos colocar o dia ali, né? Tia tava esquecendo Ontem foi seis, hoje é sete, ó Sete de julho Ontem foi segunda, hoje é terça-feira Estamos no inverno do mês de julho do ano de 2020 E hoje o tempo está ensolarado Muito bem! Página 82 Que nós vamos hoje Oito, dois Da apostila Pode pegar lá pra tia Nara Ao terminar a trança Depois da folha da trança Ao terminar a trança Rapunzel a enfeitou com lindas flores Que se encontrava em um ramo perto da janela Ela colheu sete flores Vamos aprender a escrever o numeral sete? Liga os pontinhos, os pontilhados e veja como é fácil Então, nós temos visto aí alguns números na apostila, né? E hoje a apostila está trazendo o numeral sete Olha lá Tá? Vamos pegar qualquer cor de canetinha E pontilhar o número sete Atenção para a setinha A tia vai fazer de laranja Tem criança no pré Que faz o sete virado também Atenção pra ele Ele é para o lado esquerdo Pra mãozinha esquerda Tá? Não se usa cortar mais o sete, tá, gente? Ele é só assim mesmo Olha Número sete Muito fácil, né? Vamos virar a folha Essa folha A tia vai deixar de tarefa de hoje Mas eu vou ler Rapunzel contou aos pais Que sempre perguntava a Nája Se elas tinham outros familiares Mas Nája sempre respondia Que ela era sua única parente Você sabe quem são seus parentes mais próximos? Desenhe no espaço abaixo Os familiares com quem passa mais tempo Depois mostra o desenho para a turma Então, crianças Quem é a família que vocês mais passam tempo aí? Com quem vocês estão ficando mais nessa quarentena? Desenhe aqui pra tia E depois manda a foto lá no grupo Pra todo mundo ver Quem é a família que vocês estão ficando mais perto aí nessa quarentena? Mamãe, papai Quem é? Vovó, uma tia Uma prima Um primo Qual é, né? O parente Pode ser mais de um, tá? Quem são os mais próximos? Que vocês estão mais juntos É a tarefinha Desenhar e colorir Página 84 Agora vamos pra essa, ó Nossa senhora Viu? Que embaranhado de coisa aí Enquanto Naja levava Rapunzel para a torre Elas se perderam no meio do caminho Passando por muitos lugares escuros Identifique qual dos caminhos abaixo é o mais curto E ajude Naja e Rapunzel a chegarem até a torre Então, com o dedo Vocês vão ver qual vocês acham que é o mais curto Que chega mais fácil na torre Pega o dedinho e vai passando, ó Ó Cuidado pra não confundir, tá? Cada hora sai de uma bolinha Tem uns que é bem, bem longo, né? Procura aí Que a tia quer que vocês acham Depois a tia fala qual é Procura com o dedinho aí Vamos ver quem vai achar O mais curto, tá? Mas não pode Tem que chegar no castelo Né? Lá na torre, tá? E aí? Descobriram? A tia vai mostrar pra vocês É a primeira bolinha Que chega Colora, então A primeira bolinha Ó Ele é o mais curto, ó Passa aqui Vem aqui Aqui Chegou Ele é o mais curtinho Tá? O segundo, ó Ó Ó como ele é longo Ó Ó Nossa E ainda não chega em lugar nenhum Chega aqui E o terceiro? O terceiro faz mais curvas, ó Ele chega, mas ele é mais longo Então, o que mais curtinho É o primeiro Colora a primeira bolinha Daqui e daqui Pode passar a canetinha em cima Igual a tia fez Tá? Quem será que achou? Mais fácil, né? Não é difícil, não Agora, a costila vem trazer pra nós O numeral oito Vamos também pontilhar Escolham uma cor Agora O oito Ele é cheio de curvinha, né? Cheio de voltinha A tia vai fazer o oito de rosa Vamos lá Cheio de voltinha Tem gente que faz o oito assim, ó Duas bolinhas, né? É errado, viu? Vamos começar a aprender a fazer do jeito certo Vamos, ó Começa ele lá em cima Igual a setinha tá mostrando Desce, faz a voltinha Sobe, faz a outra voltinha E fecha Viu? Então, vamos tentar aí, ó Faz igual a postila tá mandando Sem tirar a canetinha da folha Tá? Aqui tá falando pra cobrir com lápis preto Mas podemos fazer da cor que quiser Pra ficar mais destacado, tá bom? Não precisa fazer de preto, não Pode fazer de outra cor Quem quiser fazer de preto, pode Que é a que fala até que é com lápis preto Que eles falam é o lápis de lição Né? Sem sair pra fora Sem tirar a canetinha do papel Rapunzel Numeral Oito Muito fácil Virou Rapunzel demorou muito tempo Para se acostumar a morar na torre Então, pra agradar a Rapunzel Ná já levava maçãs vermelhas E verdes Porque tem maçã vermelha e verde Quem já comeu maçã verde? Hum A tia não gosta muito, não Eu gosto mais da vermelha mesmo Para ela Rapunzel guardou todas em uma fruteira Em cima da mesa Quantas maçãs vermelhas Rapunzel ganhou? Vamos contar? Peguem a canetinha vermelha E começa a contar Pode pôr até ali em cima, ó Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Faz assim como a tia fez Pega a canetinha e vai pôr em cima Que aí é mais fácil Faz um pontinho, ó Que já sabe que contou essa Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito maçãs vermelhas Então nós vamos fazer aqui, ó Pode fazer de canetinha Oito 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 Super fácil Virou Rapunzel 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 se sentia muito sozinho Colocava flores no colar Tá vendo aqui Então agora vocês vão fazer florzinhas de papel Pega um sulfite, desenha florzinhas, recorta as florzinhas e colem aqui A tia tem na minha casa umas florzinhas já prontas de EVA Quem tem também outras florzinhas pode colar, olha A tia tem assim, ó Vou mostrar pra vocês Tá vendo? As da tia já estão prontas de EVA Então a tia vai colar essas, tá? Vocês podem colar, desenhar florzinha no sulfite, né? Pode A tia vai pôr uma azul, uma amarela, uma rosa, uma azul, uma amarela, uma rosa Uma azul, uma amarela, vou pôr uma branquinha aqui no meio Ó, a tia vai colocar assim no meio Vou passar a cola Mas vocês podem fazer de papel, tá? Podem cortar depois Se tiver outro material em casa que quiser fazer a florzinha, pode Pode usar a imaginação e a criatividade Azul, amarela, rosa, azul, amarela rosa, azul, amarela, azul, amarela, rosa, azul, amarela, rosa, azul, amarela. A tia vai mostrar da tia pra vocês, bem bonitinho, ó, olha que gracinha, se tivesse lá na escola, a tia ia dar essas florzinhas, mas não tem, né? Então, vocês façam aí bem bonitinho, do material que tiver, pode ser de papel também, tá? Olha lá que lindo o colar, bem legal, né? Muito bem, como essa aqui dá mais um pouco de trabalho, crianças, a tia vai deixar só até aqui, tá? Então, vocês vão fazer essa folhinha aqui, né? Acho que dá pra gente fazer mais uma, né? Vamos fazer mais uma? Depois vocês terminam aqui, vocês são espertos, né? A tia tá judiando, tá não, né? Rapunzel adorava dançar. No dia de seu aniversário, Naja presenteou com muitas sapatilhas coloridas. Rapunzel gostou de todas as sapatilhas. Observe as prateleiras abaixo e circule os pares de sapatilhas coloridas que Rapunzel ganhou. Em seguida, conte os pares em voz alta com seus colegas e anote o número total no círculo azul. Então, primeiro, nós vamos pegar a canetinha azul e vamos circular só as sapatilhas. Sapatilhas, crianças, as meninas sabem, né? O que é sapatilha? Os meninos aí, não sei se sabem, é esse sapato aqui, ó, que tem essas fitas, tá vendo? Que as meninas, e tem muito menino também que faz balé, né? Só que os meninos não usam assim com fita, é só a sapatilha. Tá, joia? Então, vamos circular todas que a gente tá achando, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito sapatilhas. Acabei de lembrar lá do meu passado, que a tia também já fez balé quando a tia era bem pequena. Quando a tia tinha a idade de vocês, seis anos. A da tia era rosinha. Vamos colocar aqui. O numeral oito. Lembrando que ele começa lá em cima, faz a curvinha e fecha. Então, ela achou oito sapatilhas. Certo? Esse também é fácil, né, gente? Não pode reclamar, não. Que a atividade tá fácil. Vamos fazer só mais uma, tá bom? Só mais uma. Então, um dia, Ná já disse a Rapunzel que estava muito zangada. Rapunzel nunca havia ouvido aquela palavra. Ela achou muito interessante o som da letra Z. Naquele dia, ela pensou em outras palavras com o mesmo som. Circule as figuras abaixo, cujo nome comece com o som da letra Z. Então, a tia não vai dar essa, não. Porque a tia primeiro quer mostrar a letra, falar a família, né? Porque nós ainda não vimos a letra C, tá? Então, amanhã a tia dá essa aqui. Aí, a tia fala pra vocês da família e o som do Z. Pra gente não confundir, não é mesmo? Já tá bom por hoje. Um beijo. Façam as tarefinhas lá, então. O que vocês vão fazer? As florzinhas pra colocar no colar. E desenhar a família que está com vocês aí. E colorir. Tá jóia? Já tá bom por hoje, né? Um beijo. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau. E um beijão do pré 2 para o Davi. Tchau.